Oh que preciosa paz provém De Jesus o Salvador Os fiéis desfrutam desse bem Paz de Deus o Criador Oh que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Para essa paz Deus nos chamou Por Jesus o Emmanuel Abundantemente a derramou Sobre o justo e fiel Oh que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Só a paz de Deus protegerá Nossa mente e coração E de transgredir nos livrará Vindo a nós a tentação Oh que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Oh que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Benção gloriosa Que somente vem dos céus O que preciosa é a paz de Deus O que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa O que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa O que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa O que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa O que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa 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 Benção gloriosa